Hoje vamos orar por você que anda com um certo desânimo, tentado inclusive a desistir de tudo. Se você tem lutado contra essa sensação, por favor, deixe nos comentários deste vídeo o seu nome. Escreva e me dê a honra também de orar por você. Antes da gente orar, eu gostaria só de falar alguma coisa de modo especial para você. A gente vai aqui pedir pela ação de Deus em sua vida, mas você precisa colaborar. Como? Mudando o seu comportamento diante da vida. Nós estamos vivendo tempos difíceis, estamos passando por algo que nunca enfrentamos, mas você precisa entender que essa situação não será para sempre. É algo apenas temporário. O que você não pode é permitir essa ansiedade maluca aí dentro, sabe? Que inquietude é essa? Talvez você esteja se sentindo assim por se angustiar por coisas que você não tem o controle, por vislumbrar um futuro escuro e sombrio, ou simplesmente por estar somatizando todos os reflexos que essa quarentena está causando, não apenas em você, mas em todos que moram com você. Mas, por favor, recuse-se a ficar nesse estado de ano negativo, entenda? Deus te trouxe até aqui e não vai te abandonar agora. Em vez de permitir que esses pensamentos de derrota façam morada aí na sua mente, você precisa é continuamente dizer a si mesmo, isso pode ser difícil, pode demorar mais tempo que imaginei, mas eu sei que meu Deus é um Deus fiel. Eu continuarei acreditando, sabendo que Ele me tem na palma de sua mão, que Ele está assim agindo os bastidores em meu nome e que reserva boas coisas para mim, por favor. Onde a sua voz então a minha nesse instante e ora comigo assim. Deus, eu tenho me esforçado, mas tem horas em que é difícil encontrar forças para prosseguir, parece que é só provação atrás de provação. A minha fé é grande, Deus, mas a luta tem sido dura demais, por esse motivo, Deus, entra hoje no meu coração, me fortaleça, calma meu espírito e levanta a minha cabeça, faça-me continuar crendo que está agindo a meu favor e revertendo tudo para o meu bem, em nome de Jesus é bem. Não importa o tipo de cadeias ou prisões que você hoje se encontre, sabe que nós servimos a um Deus cuja especialidade é libertar as pessoas, Ele te ungiu, te capacitou e prometeu andar com você todos os dias da sua vida, por isso, quando as portas parecerem fechadas, quando olhar em volta e não enxergar as saídas, quando sentir-se acorrentado, lembre-se, Deus ainda está trabalhando em sua vida. Mantenha então acesa a sua esperança, continue esperando, com fé, acreditando. Você precisa ver tudo o que está impedindo você, toda alimentação, todo vício, toda doença, como apenas algo temporário, nada disso aí é para ficar. Então, pare de fazer planos para o pior e comece a esperar pela bondade de Deus. Eu não sei para onde você está indo, quais são os seus sonhos e nem quantos obstáculos você tem que vencer, mas deixe hoje essas palavras se aprofundarem em seu espírito e as receba em seu coração pela fé. Você está mais perto do que pensa. Coisas incríveis Deus já colocou em seu futuro. Amém? Que Deus te abençoe.